Graças a Deus, vocês chegaram! Eu tava subindo pelas paredes de tanta ansiedade, Antônio! Sai, teu filho! Fichado na polícia! A vergonha da família! Esfregou o nosso nome na lama! Meu filho, machucaram você? Fizeram alguma coisa com você, meu filho? Não, meu irmão. Só o pai me maltratou mesmo. Tocou o pianinho e foi, mano. Sem graça, imperditor. Foi a pior noite da minha vida. Então fala aí o que você aprontou, conseguiu parar no chilindromo. O que você aprontou foi falta de vergonha na cara, falta de compostura. Antônio! Antônio! Você ficou de me ligar e não me ligou? Precisava me deixar nessa agonia? Minha senhora, você me desculpe, você tem toda razão. Eu esqueci, eu tava tão perreado, mas tão perreado, que tic-tacos me batendo direito aqui dentro da cachola. Mãe, senhora, me desculpe, eu também esqueci de ligar, mas foi uma confusão na delegacia. E era tanta gente lá que a senhora precisava ver. Gente cambada de facinhas. Mas era tanta, era tanta mulher perdida. Mas era tanta mulher perdida, tanta que nem com mapa e bússola da rapa. Deu, bainho, deu. Vamos dormir? Eu acho uma ótima ideia. Eu vou esquentar um bule de leite. Vai ser bom pra gente relaxar. Eu não vou conseguir relaxar. Eu quero reunião de família agora. O pai vai chamar Maria Glória. Pode olhar a família. Pode olhar. Pode olhar. Tá aí o exemplo de quem se desgarra da família. Delegacia, a fechação, as patolas carimbadas, teu pai, sua mãe, seus irmãos. À noite, tudo em claro. Eu tava dormindo, pai. E Pedro Antônio tava com a namorada, Maria Antônio. Já tá em tempo de aprender a escolher essa amizade que vale a pena cultivar, filho. Umas levam pro céu. E outras levam pro quinto dos infernos sem baldeação. Eu já falei, pai. O Olavo e o Santiago não tem nada a ver com isso. O senhor tá julgando errado. Sem saber. Ah, eu tô julgando errado. Me diga uma coisa. Os dois não trabalham no mesmo inferninho que tu? E aposto que foram eles que te avisaram da vaga de garçom no quengaral. João, eu só quero ver a cara do seu Luiz, da dona Serena e do Xan quando souberam onde os meninos estão fazendo hora extra. Ô, não vai dedurar os meninos. Eles não podem perder o emprego. Não vão falar. Ué, você não tem nada de mais trabalhando nesse lugar, como você vive dizendo. Qual o problema de se preocupar com a reação de Luiz, de Xan? Não tem. Não tem nada de mais. Só que tem gente assim como o Paim que tem preconceito. Ninguém precisa saber onde os meninos trabalham fora do mercadão. Você pode ter certeza que eu vou falar assim. Quem avisa, amigo, é!